Atenção Mais de 5 mil inscreveram-se Mais de 2 mil e 500 estiveram nas audições 28 conseguiram convencer um júri bastante exigente Tu vais para uma puta Um palco espera pelas novas estrelas E temos um lugar para si Sábado, dia 4 de julho, às 15h No Cine África, gala de estreia do Desafio Total Entradas a 200 meticais Uma produção STV Com o patrocínio da Movitel Tenho Movitel Tenho internet